A nova ponte deve desafogar o trânsito em algumas das principais avenidas de Goiânia. A obra vai ser feita sobre o córrego Cascavel e deve ligar a Marginal, do Jardim América, à Avenida dos Alpes. É uma obra bastante importante, principalmente aqui para a região, porque você vê que aqui em termos de trânsito é muito tumultuado, aqui na região da T9, na região da T7 também. Então é mais uma alternativa de uma via de integração leste ao resto da capital. Segundo a Secretaria, essa é uma obra diferente. Ela requer menos tempo de construção e também menos dinheiro. Isso porque ela já foi iniciada e interditada em 2012. A parte mais difícil já está pronta e a Secretaria espera que assim que as obras começarem, ela seja finalizada em seis meses. A fundação profunda e também o encabeçamento de um lado e de outro do córrego Cascavel já está pronto. Agora é só executar a ponte na extensão em vigas pré-moldadas. Segundo a Prefeitura de Goiânia, a licitação está em andamento e tem a previsão para ser concluída em junho. Com isso, a obra deve começar em julho. O objetivo é melhorar o trânsito nas avenidas T7, T9 e T63. O secretário municipal de trânsito diz que essa é uma obra importante e indispensável para a mobilidade de Goiânia. Vai fazer a ligação de avenidas que estão aqui paralelas à T9 e à T7, ou seja, no sentido oeste, leste da cidade e o inverso, aonde através dessas avenidas, dessa avenida, ela vai poder desafogar muito o fluxo que hoje se concentra só na T9 e na T7. Então esse fluxo vai ser dividido entre essas três. Ainda segundo o secretário, não adianta apenas construir novas pontes. A população também precisa mudar o comportamento. A grande maioria do automóvel está ocupado somente por uma pessoa, só o motorista. As famílias que têm duas, três pessoas, normalmente têm dois, três veículos. Então o que nós precisamos mudar é essa cultura, na verdade. Hoje nós temos muitas opções. Você tem aí os carros por aplicativo, você tem bicicleta, você tem o patinete. Para o motorista, a obra deve melhorar o trânsito na região. Tem que melhorar, né? Eu acho que vai ser bom. Está precisando mesmo, porque aqui, no horário de pica, ninguém consegue andar.